Olha como eu faço para colocar a caixinha de correio, certo? A maioria faz, mas para quem nunca viu, né? Só o presidente, riscar aqui, riscar aqui, riscar aqui, certo? Risquei quadrado, mas lembrando que tem essa diferença aqui, olha. Aí eu vou riscar um pouco, cortar um pouquinho, mas aí, olha. Risquei quadrado. 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 né mas a ideia é essa aqui ó aí chega aqui ó ó aqui ó eu vou parafusar aqui tá vendo ó aí você tem que limar para ela entrar direitinho né usar justo mas a ideia galera a ideia da caixinha de corrente também entrou justo a ideia é essa aqui ó tá aqui ó a ideia é essa valeu